E agora vamos chamar o nosso terceiro candidato, Renato Roxo. Dolinho! Vamos pro Dolinho, pessoal! Seu amiguinho! E aí, Dolinho, o que tu vai cantar pra gente? Bom, eu vou cantar a abertura de Shurato, uma anime clássica aí. Então, por favor, som na caixa. S-H-U-R-A-T-O Shurato! O espírito desse herói viaja para o futuro. Shurato, tente a verdade encontrar. A amizade que havia na terra, ameaçada pelas forças do mal. Existe guerra no mundo celestial. Vença a sua tristeza, Shurato, lute contra essa escuridão. O sol nascente, tinge o céu, que aquece a terra com seu calor. Que que eu chute, chute, quero ver vencer. Que que eu chute o amor. Lute com emoção, Shurato!